Um homem morreu em um acidente na manhã deste sábado na RS-18, em Gravataí no Rio Grande do Sul, por volta das 5 horas e 40 minutos. A colisão frontal entre um Versa e um micro-ônibus de turismo ocorreu na altura do quilômetro 18 da rodovia, junto ao viaduto da rua Itacolumi. Segundo o relato do motorista do coletivo, um terceiro carro, um Golf, bateu na traseira do Versa, que seguia no sentido Gravataí para Sapucaia do Sul. A colisão provocou a perda do controle do veículo, que atravessou o canteiro central. No rumo contrário, um micro-ônibus não conseguiu desviar, o motorista do Versa não resistiu aos ferimentos. Ele foi identificado como Rogério Ferreira da Silva, 63 anos. Segundo familiares, o corpo de Silva será sepultado em Santo Antônio da Patrulha. Ele deixa quatro filhos e quatro netos. O condutor do Golf fugiu, socorristas do SAMU gravaram um vídeo do momento em que ele deixa o local, e as imagens já estão em poder da polícia. Um terceiro carro, uma S10, também foi atingido, mas os danos foram menores. Até as 9 horas e 30 minutos deste sábado, o bloqueio ainda era total da RS18 Sentido Sapucaia Gravataí, com desvio pela pista lateral, onde também há um estreitamento por que o micro-ônibus estaria lá. As causas serão apuradas. Canal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.